Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um pouquinho sobre como calcular a variação percentual entre dois valores. Eu já havia feito um vídeo falando sobre desconto, como calcular desconto e acréscimo também, claro. E aí, no caso, a gente tinha como exemplo um determinado valor, a gente aplicava um desconto ou um acréscimo percentual sobre esse valor, e aí o Excel retornaria para mim o novo valor desse produto, por exemplo, naquele exemplo. Aqui a gente tem mais ou menos a mesma coisa, a gente tem um produto, só que aqui a gente tem uma situação invertida, a gente tem o preço antigo e o preço atual. E agora eu quero saber qual foi a variação. Eu não coloquei um preço, a variação, e depois eu fui calcular qual seria o meu valor novo, né? Calcular o valor novo, né? Aqui eu estou fazendo o contrário, tá bom? Eu tenho o preço antigo, o preço atual, e eu quero saber qual foi a variação percentual entre o preço antigo e o preço atual. Eu já te adianto, então, que existem várias maneiras de fazer esse cálculo, tá? Matematicamente existem várias maneiras, e também no Excel. Isso acontece, né? Porque matematicamente falando, a gente transfere para o Excel o que a gente sabe da matemática, né? Existem, inclusive, até funções que podem te ajudar com isso, tá ok? Mas eu vou passar duas maneiras aqui, que são as duas mais simples. As duas vão chegar ao mesmo resultado, e eu vou te explicar o porquê de cada uma delas, tá? Você pode usar as duas, dependendo da situação, dependendo simplesmente da tua escolha. Então, aqui, claro, com a célula selecionada, né? Então, eu quero a célula D4, né? Onde vai a variação do meu primeiro produto. Então, de 250, ele passou para 260, houve um aumento de 10 reais, e esses 10 reais representam o quê? Preste atenção que esse o quê, quando eu falo, eles representam o quê? Ele representa o quê do primeiro preço, tá joia? E não do segundo. Então, se houve aqui um aumento de 10 reais, houve um aumento em relação ao primeiro preço. Se houve aqui, no caso, aqui a gente tem de 85 para 82. Se houve uma queda de preço aqui, houve uma queda em relação ao primeiro preço, do primeiro para o segundo. Então, a gente sempre compara o preço antigo, tá? A porcentagem de variação vai ser sempre em relação ao preço antigo, para o preço novo. Então, o preço antigo sempre será a nossa base. Eu quero que você entenda isso, tá? Então, a base nossa é o preço antigo, tá joia? A gente vai partir daí. E o que aconteceu com ele? Aumentou, diminuiu, então essa vai ser a variação. Então, o nosso preço antigo é o todo, tá joia? A gente vai chamar ele de todo. Então, o preço antigo é o todo e o que aconteceu com o todo, depois a gente vai descobrir aqui na variação percentual. Fixe bem isso para entender essas duas maneiras de fazer esse cálculo. Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou precisar, primeiramente, calcular a diferença de um preço para o outro. Que preço é esse? O preço atual para o preço antigo, independentemente dos valores, tá bom? Mesmo que o valor aqui seja maior no antigo e menor no atual, tá? Sempre vai ser essa regra aí. Então, a minha variação sempre vai pegar, claro, do preço atual para o preço antigo. Ou seja, quanto subiu ou desceu do preço antigo para o preço atual, tá joia? Então, vamos lá. Começando aqui a nossa fórmula, então, sempre com sinal de igual, né? Calma lá que eu já vou te explicar ela inteirinha. Mas, primeiramente, a gente vai fazer C4, que é o meu preço atual, menos B4, que é o meu preço antigo. Nessa simples operação, a gente vai fazer, então, a gente vai calcular a diferença, tá joia? Então, tenha em mente que a diferença aqui é de R$10, mais R$10, né? R$10 positivo. Então, ele passou de R$250 para R$260. Então, R$260 menos R$250 vai dar R$10, tá? Então, tenha isso em mente, R$10. Tá joia? Com esses R$10 em mente, o que eu quero saber? Eu quero saber quanto esses R$10 representam do quê? Do meu preço antigo, que é o meu preço base. Lembra que eu te falei para guardar isso, né? Então, R$10, ok. Então, a minha variação aqui na minha cabeça, eu sei que foi de R$10. R$10 representam o quê do meu preço antigo e não do novo, tá? R$10 representam o quê do meu preço antigo? Então, eu preciso dividir esses R$10 pelo meu preço antigo para saber que parte ele representa do meu todo, né? Que parte ele representa do meu preço antigo? Então, eu preciso colocar um sinal de barra, que é a divisão no Excel, e clicar em B4, que é onde está o meu preço antigo. Tá joia? Só que aqui a gente chega no impasse. Assim como na matemática, o Excel vai seguir uma ordem de cálculo de operações, das operações básicas. Então, o Excel, obviamente, calcularia a divisão e a multiplicação para só depois calcular a adição e multiplicação. Assim como a gente sabe que a matemática faz. Então, o que eu preciso fazer aqui? O meu primeiro cálculo tem que ser obrigatoriamente a minha subtração, tá? Senão, aqui ele vai fazer tudo errado. Ele vai fazer a minha divisão primeiro, então ele vai dividir B4 por B4, que vai dar 1, né? Um número por ele mesmo, e vai tirar de C4, que é 260. Então, sempre vai dar um número a menos aqui do preço atual, que faria o nosso cálculo estar errado. Então, para indicar para o Excel que a subtração tem que vir primeiro, então eu vou colocar a minha subtração entre parênteses, tá? Então, C4 menos B4 vai entre parênteses. Então, agora o Excel sabe que ele tem que calcular isso aqui primeiro para, então, pegar o resultado disso aqui e dividir por B4. Então, ele vai pegar a diferença entre um preço e outro e vai dividir pelo preço antigo, ou seja, pelo meu preço de referência, para ele saber quanto essa pequena parte representa do meu todo, tá? Então, quando a gente quer saber o quanto uma parte representa do todo, a gente divide essa pequena parte pelo todo. Não é assim que funciona? A mesma coisa está acontecendo aqui. Então, ele vai calcular quanto que representa essa pequena parte do meu todo, tá joia? Só dá um Enter aqui e agora ele deu 0,04. Eu já vou te explicar por quê. Veja bem, em momento algum aqui, o Excel entendeu que eu estava fazendo um cálculo de porcentagem. Eu simplesmente coloquei uma fórmula aí e não indiquei que eu queria uma porcentagem. Para isso, eu preciso indicar para o Excel que essa coluna aqui, essa coluna toda aqui, ela vai receber um número em porcentagem. Por que ele deu 0,04? Independentemente de ter o real aqui ou não, ele daria 0,04 de qualquer maneira, mesmo se fosse um número geral. Deixa eu até colocar aqui, está vendo que ele está contábil, porque ele puxou contábil dos dois, tá? Então, ele achou que fosse um cálculo matemático que puxasse as referências de dados aqui, tá? Mas vamos colocar aqui, aqui no grupinho número, eu vou trocar aqui o meu número para geral. E você vai perceber que ele continua 0,04, para a gente pegar apenas o número cru para eu te mostrar o que eu quero dizer. A gente sabe que a porcentagem no Excel, ela é uma representação decimal, tá bom? Então, o número 1 representa 100%, né? Se você fizer um número vezes 1, ele vai dar ele mesmo, ou seja, 100%, tá joia? Se você fizer um número vezes 0,5, ele vai dar a sua metade, ou seja, 0,5 representa 50%, tá bom? Então, nesse caso, o que o 0,04 representa? Representa 4%. Se você fizer um número vezes 0,04, você vai obter 4% dele, tá ok? Então, o número 1 sempre é 100%, a gente sabe que na matemática, a notação em porcentagem representa, na verdade, um número decimal. Então, 4% nada mais é que 0,04, ou seja, 4 dividido por 100, tá joia? O que a gente vai fazer aqui? Simples, transformar isso aqui em porcentagem, tá ok? Antes de qualquer coisa, vamos fazer essa fórmula DC, tá bom? Então, pra gente calcular, então, os outros produtos, tá? Você dá um clique aqui, passa o mouse aqui no quadradinho, né? Nesse quadradinho do cantinho aqui da célula, clica, segura clicado e arrasta aqui pra baixo pra ele calcular as demais porcentagens. É claro que você pode fazer de uma maneira mais simples, mais rápida, né? Principalmente se você tiver uma quantidade muito grande de dados ou uma coluna muito extensa aqui, cheia de dados, né? Deixa eu desfazer aqui, você pode simplesmente dar dois cliques aqui rapidinhos nesse quadradinho verde escuro aqui, tá? Só que o mouse tem que virar essa cruzinha magrinha aí, viu? Dois cliques aqui, ele preenche automaticamente os demais, tá? Desde que passam parte, então, de uma sequência. O que aconteceu aqui, então? Tem o número decimais, então eu vou selecionar todos esses números decimais pra transformar eles em porcentagem. Aqui na guia página inicial, grupinho número, tá? Eu tenho um botãozinho de porcentagem aqui, tá vendo? Se ele não tiver aqui, provavelmente ele vai estar, tá? Mas ele tá aqui também, tá joia? Então aqui você encontra porcentagem, tá? Dá um clique em porcentagem e ele vai transformar tudo isso aqui em números percentuais. Perceba que quando há uma queda, né? De 85 pra 82, então ele vai colocar um sinalzinho negativo, tá joia? 899 pra 86, sinalzinho negativo. Poxa, Edu, tá ok, tá com duas casas decimais, mas se eu quiser ser um pouco mais específico e colocar 3, 4 casas decimais? Muito simples. Seleciona, então, todo esse intervalo aqui. E aqui no grupinho número também existe o botão aumentar casas decimais e diminuir casas decimais. Você pode aumentar aqui pra deixar teu cálculo um pouquinho mais específico, tá? Ou pode diminuir as casas decimais. Vamos deixar aqui, por exemplo, com uma única casa decimal. Nesse caso, o Excel vai fazer um arredondamento do teu valor, ok? Então ele vai arredondar o teu valor pra colocar numa casa decimal mais próxima pra cima ou pra baixo, né? Pra menos ou pra mais, de acordo com as regras de arredondamento matemático mesmo. Beleza? Existe uma outra maneira, tá bom? Deixa eu fazer uma cópia dessa planilha aqui, uma cópia exata, só pra gente fazer essa outra maneira, tá ok? Então aqui eu vou pagar, pagar esses valores aqui. A gente vai fazer... Aqui já tá formatado como porcentagem, então beleza, já vai aparecer como porcentagem aqui. Existe uma outra fórmula, deixa eu fazê-la aqui pra você também, só pra você ter essa noção, tá? Então igual, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar o meu C4, né? Que é o meu preço atual. Vou dividir ele pelo meu B4, tá bom? Que é o preço antigo. E vou colocar aqui menos 1. Veja só o que eu fiz aqui. Antes de qualquer coisa, claro, vale ressaltar que aqui a gente não precisa de parênteses, tá? Se quiser usar, tudo jóia, tá? Mas não precisa, porque o Excel realmente vai fazer a primeira divisão. Então a divisão é o nosso primeiro cálculo, ele já vai fazer isso diretamente. O que eu fiz? Eu dividi o preço atual pelo preço antigo. Quando eu divido o meu preço atual pelo preço antigo, o que eu tô fazendo? Essa primeira operação, então, a de divisão, nada mais é do que calcular quantas vezes o meu preço antigo cabe dentro do meu preço atual. Tá bom? Então aquela regrinha matemática que a gente aprende desde criança. Quantas vezes o 250 cabe dentro do 260? Então provavelmente vai dar 1 vírgula alguma coisinha. 1 vírgula zero... Bom, é claro que aqui eu já posso te adiantar que vai dar 1 vírgula zero quatro, tá? Então o meu preço antigo, o meu 250, cabe 1 vírgula zero quatro dentro do meu preço atual. Poxa, se ele cabe 1 vírgula zero quatro, então esse 1 é ele mesmo, tá? Então ele cabe uma vez. Então ele cabe uma vez e mais um pouco, tá? Jóia, acompanha o meu raciocínio. Ele cabe uma vez e mais um pouco. E o que eu quero saber? O mais um pouco. Eu não quero saber ele, né? Eu não quero saber o que representa ele. Ele cabe uma vez e mais um pouco. Esse mais um pouco é a variação que a gente obteve entre um preço e outro. E é justamente isso que a gente quer calcular. Então se ele cabe uma vez e mais um pouco, eu não preciso desse uma vez. Eu preciso só do mais um pouco. Tá, Jóia? Então por isso que eu coloco menos um, pra tirar esse uma vez. Ou se você quiser fazer um paralelo com a matemática aí, o que eu disse pra você? Que o 1 representa 100%, não é? Então eu vou tirar 100%, tá, Jóia? Então eu vou tirar 1, eu vou tirar 100%. Ou seja, eu vou tirar o meu preço de base, que é o meu preço antigo. Então de 100%, né? De 250 pra 260, houve uma variação. Tá? Então o 250, ele é a base. Ele é o 100%. Ou seja, ele é o 1. Então eu vou tirar ele. Eu só quero saber a variação. O que veio de acréscimo ou o que veio de desconto. Certo? Eu espero que você tenha entendido. É um conceito que talvez fique um pouco obscuro, aí meio difícil de compreender pra algumas pessoas, mas é mais ou menos isso, tá, Jóia? Então o meu preço antigo vai caber uma vez e mais um pouquinho no meu preço atual. Ou caso seja um desconto, né? Ele vai caber menos, né? Espero que você tenha entendido. Então vamos dar um Enter aqui. Então olha lá, 4%, beleza? Olha só se eu não tivesse colocado esse 1, tá? Esse menos 1. Se eu simplesmente tivesse dividido. Então ele daria 104%. Ou seja, ele calcularia o que aqui pra mim? Que o 260 representa 104% do 250, tá ok? E não é isso que a gente quer. A gente quer saber qual foi a variação. Então pra gente fazer a variação a gente tem que colocar menos 1 e esse 1 representa o que? 100%. Ou seja, o próprio número antigo, tá ok? Vamos dar um Enter aqui. Então 4%. Agora a gente desce todo mundo e beleza, todos os cálculos prontinhos. Vamos fazer uma comparação, tá? Da planilha 1 com a planilha 2 aqui. Você percebe que é a mesma coisa. Obviamente aqui no último, tá? R$15,00 pra R$15,00 não houve variação. Então aqui 0%. É claro que você pode incrementar essa planilha, tá bom? Então você pode colocar, por exemplo, os valores negativos com uma corzinha diferente, tá? E aí a gente entra em outra parte. A gente já entra na parte de formatação condicional. Inclusive eu tenho uma série de vídeos sobre formatação condicional caso você queira deixar a sua planilha um pouquinho mais incrementada, né? Você faz os cálculos e o Excel interpreta esses cálculos e formata eles da maneira como você achar mais legal, mais interessante, pra deixar destacado mesmo, porque às vezes seria legal destacar os números negativos dos positivos, por exemplo, tá? Eu espero que você tenha entendido então. É um conceito um pouquinho complexo, tá bom? Mas o cálculo não é tão complexo assim. É uma fórmula bastante simples. Mas se você tiver qualquer dúvida é só deixar nos comentários do vídeo e também fazer alguma sugestão, se você quiser, de algum vídeo ou algum outro assunto, ou então uma sugestão a respeito de um conteúdo um pouquinho mais abrangente em relação a esse mesmo assunto. E é isso. Te vejo então no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto